Música Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês um mapa de Egg Wars Na verdade Egg Wars não né galera, Bad Wars né Eu fiz essa brincadeira aqui no início do vídeo porque galera, esse minigame Bad Wars é muito parecido com o Egg Wars Que é um minigame do PC né cara, e temos esse minigame aqui pro MCPE né Mas beleza, eu tô trazendo esse mapa aqui bem da hora pra vocês Aqui tá o criador do mapa e vamos ter o time verde, o time amarelo, o time vermelho e o time azul Galera, sabe porque o nome do minigame é Egg Wars? Porque tipo assim, cada um, cada player vai ter uma cama em sua ilha né E vai ser assim né, basicamente Daí tipo, vamos supor, você pega e morre aqui no meio do Bad Wars Você vai poder renascer e voltar para sua ilha de boa Mas se alguém vai lá e quebra a sua cama e depois te mata É game over cara, porque você não vai mais poder voltar para sua ilha né, fazer o que Mas é assim que o minigame funciona O, como que é o nome? O Egg Wars é diferente né, do Pocket Edition Porque lá não temos cama e sim um ovo pra defender Mas eu vou tá mostrando agora os itens das ilhas aqui Esse baú vamos ter picareta encantada com inquebrável 3 e eficiência 1 Vamos ter botinha encantada, calça encantada, o peitoral também O capacete, aqui vamos ter uma espada de ouro encantada E aqui bastante bloco e comida né Deixa eu deixar só de dia aqui que tá anoitecendo né Beleza, agora eu vou tá mostrando um pouco do meio pra vocês Pera aí, beleza vamos aqui E caraca, temos só dois baús aqui hein Eu acho que é pouco baú Bom, aqui teremos poções né Uma poção de vida instantânea 2 E uma poção de força 2 E caraca, nesse baú vamos ter maçã dourada né E beleza, será que não temos mais nenhum baú? Eu tô achando esse meio meio fraco né E eu acho que não vai ter mais baú não Deixa eu quebrar aqui, pera aí Já quebra essa madeira boa E não vamos ter mais baús Fazer o que né cara, deixa eu me matar aqui E beleza Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse mapa de Bad Wars Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Tchau 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 Tchau